Eu sempre digo que o Escuta Quilombo é o primeiro de muitos encontros que virão entre Defensoria Pública, a comunidade quilombola que a gente visita e escuta. Foi um encontro que a gente sai com boas perspectivas de algumas demandas da comunidade quilombola. O principal delas aqui foi a educação escolar quilombola. Transformar a escola do Bela Vista como escola quilombola. Ter uma escola quilombola ultrapassa os muros. É toda a comunidade que está dentro da escola. Por exemplo, uma pessoa bezendeira, ela pode dar aula em uma escola normal? Não. Porém, em uma escola quilombola, os conhecimentos dela vão ser valorizados. Outra demanda que a gente iniciou, os trabalhos, foi em relação ao direito ao lazer, que é a construção de uma praça de convivência com homenagem a uma matriar com a ancestral da comunidade. E o que eu lembro da minha avó é aquela pessoa guerreira, solidária, né? Ajudava muitas pessoas. Como eu sempre falo, a mão da comunidade não é à toa, né? São pessoas que muitas de nós às vezes não se conheciam, mas quando teve o reconhecimento, a gente acabou se juntando nas lutas, né? Além disso, atendimento para a população por parte da Uni Goiásis, para atendimento odontológico, atendimento voltado à efetivação do direito à saúde. Também na efetivação de demandas jurídicas em geral, reconhecimento de paternidade, maternidade sócio-afetiva. A gente veio para passar o nome da Ana Safira para o meu pai e para a minha mãe. Não, porque quando eu engravidei, automaticamente a minha mãe já me pediu a guarda dela. Quando eu estava grávida, eu já estava decidido. Então foi o primeiro encontro e a gente espera que sejam encontros constantes com a comunidade vorrita aqui em Trindade. Como uma defensoria pública aqui em Trindade, sempre que precisarem, possam lá tirar dúvida e buscar a defesa do direito de vocês.